Ficou por lado É, mas assim ó Quando tu voltou, tu já vai lá no teu ciclo Não tem o terceiro e o quarto Entendeu? Aí já é O que mais vai passar? Não sei se tá passando aí com Um momento bonito Enjuado Filho sofrendo Tenso Mãos Suadas Tremendeira, básica É, já veio Calma que já vamos ter esse jogo